Salve galera, Douglas Panet e Dara com mais vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa primeira invasão, isso mesmo, primeira invasão, tá? São três bases aqui que são de boot. Gente, me corrija aí se eu estiver errado, tá? Mas para mim parece que todas são iguais, para mim, para você, para todos os players. Só muda o nome, tá? Me corrija aí se estiver errado. E antes do vídeo começar, eu gostaria de mandar um salve aí para os membros aí do canal. O Jonas, que é membro Dark Core aí, mano. Muito obrigado aí pelo seu apoio, beleza? E o WG Golfinho, que é parceirão do canal aí, mano. Muito obrigado aí, fico muito feliz que vocês estão apoiando aí o canal, beleza? Quem quiser ser membro aí também tem aí as explicações. Vou fazer um vídeo explicando como é que funciona, ok? É o seguinte, mano. A gente vai precisar aqui... Eu vou nesse abrigo do Carter, tá? Parece bem tranquilo. Vai ser a primeira invasão. Vou ver... Vou me habituar às invasões aqui para a gente poder estar indo na área amarela. Eu acho que aqui é a área amarela, ok? Isso, a área amarela. E tem o boot da área vermelha. Cadê? Tá aqui... Isso! Isso aqui vem bastante coisa, hein, mano? Amarela e na vermelha a gente vai precisar ali da bicicleta, tá? Aqui eu tenho já a bicicleta. O abrigo do Carter aqui dá para a gente ir correndo tranquilamente. Vamos lá ver como é que é isso aqui, que eu estou com curiosidade para ver como que funcionam essas invasões aqui neste jogo, beleza? Já que ainda não tem o multiplayer, mas em breve aí a gente possa estar sendo presenteado com isso. Vamos entrar aqui, então. Garoto! Chegamos aqui. Primeira base para a gente poder estar invadindo. Vamos dar uma olhadinha no local. Um poço aqui, ok. Oh, muita água. Perfeito. Tem alguma coisinha aqui para a gente poder estar abrindo também? Não sei. Oh, rapaz! Vamos pegar tudo isso aqui, tá? Eu vim com a mochila até grande, beleza? Vou pegar essas coisas tudo. Vamos dar uma olhadinha no local. Ó, tem uma nível 1. Caraca, mano, é muito legal aqui, tá, mano? Tipo, invasões. Tem outra aqui, parece que tem uma arma ali. Não, não é isso não. Um porão. Vamos tentar entrar ali no porão. Então, é o seguinte, vamos quebrar já essa parte. Aqui a gente tem que quebrar também, eu não trouxe martelo. Vamos quebrar logo aquela parte ali para a gente entrar no porão, tá? Só que no porão vai precisar do martelo, eu não tenho. Deixa eu ver, eu não vou ter o martelo. Cadê? Ó, eu trouxe aqui os itens para estourar ali, só que eu não trouxe o martelo. Eu não sabia que ia precisar, beleza? Vamos tentar abrir aqui tudo. Vamos começar por esta parte. Ou essa... Mano, vamos abrir a base toda. Não sei se tem tempo. Ok, entramos aqui. Bem, nada assim, digamos, interessante, né? Primeiro notizinho, o que que vai vir? Vamos ver se tem algo útil. Uh, não é, não teve algo útil, não. Aqui a gente é só explorar. Pelo menos não precisa quebrar as bancadas. Ponto positivo. Ok, ok, a gente aceita. Depois a gente volta para cá. Pronto, pegamos todas as coisas. E a parede que a gente quebra também dá para... Esse som familiar, o baralho, atraiu cinzentos. Caraca, a gente tem horda aqui também, é isso? Não acredito, sério? Beleza. Cinzento ali. E vamos abrir essa outra parte de level 2. Nossa, tem logo um veneno ali para a gente. Vamos pegar esses itens. Caraca, mano. É muita parede, viu? Detonar tudo isso aqui, mano. Viu coisa até que simples. Deixa eu ver. Tem o porão também, mano. Não sei se eu continuo... Vamos continuar quebrando. Qualquer coisa a gente volta na base e faz mais itens. Beleza? Caraca, tiar. Até agora não está vindo coisas tão interessantes não, viu? Eu acho que o porão que vai ser o melhor, beleza? TV, sala de estar. Nada de legal aqui. Vamos pegar e recolher essas coisas aqui do chão. Que a gente precisa. Tem mais um andar aqui, mano. Eu vou estourar na porta. Tem mais. E requer machado. Vamos ter que... Eita, pega. Que susto. Pronto. Já era. Ah, tem mais aqui, mano. Vamos ver se eles dropam alguma coisa. Não, não dropou nada, não. Vamos lá buscar mais material. Caraca, mano. Gasta muito. A gente estourou algo aqui? Não, não. Vai precisar produzir mais. Vou trazer o martelo. Ou a marreta. Vamos lá. Agora peguei bastante machado aqui. Já que a gente está limpando essa parte. Vou continuar. Beleza? Quebramos isso daqui. Bem, aqui vai precisar quebrar. Aqui a gente consegue explorar. Olha lá, tinta de feijão. Agora eu vou quebrar essa outra parte. Espera aí que eu atraí os zumbis. Já era. Eu estou gastando essa arma aqui, cara. Sendo que pode vir os zumbis mais perigosos, né? Sendo que eu estou com o arco e flecha ali também. Não tem problema não. Vou colocar outro aqui. Espera aí. Olha lá. Estou com o arco e flecha ali. O bom da estar mostrando isso daqui, tá, galera? É que aí você vê os locais que você vai precisar estar abrindo. Ou não. Aqui em cima pode ver que não tem itens tão interessantes não, viu? Ó. Pessa. Eita, pega. O que eu estou falando, ó. Olha, enche a vida. É o Carter. É o dono da base. Eu vou quebrar suas pernas. Carter, foi mal, mano. Mas eu preciso sobreviver também, cara. Ou é eu ou é você. Então sim. Uh, garoto. Não, são coisas simples aqui. Vamos pegar esse aqui. Pegar esse aqui. E essa lança dele para a gente estar utilizando já aqui. Beleza? Aí, vamos utilizar essa lança dele. E aquela sopa, deixa eu... Colocar ela para cá. Agora vamos quebrar essa parte, né? Aqui é martelo. Cerca de level 1. Portão level 2. Vamos quebrar... Aqui. Perfeito. Opa. Não conseguimos recolher nada? Coisa. Vamos forçar aqui. Força, força. Ô, garoto. O que é isso aqui? Carvão vegetal. Boa. Ficou mais alguma coisa para trás? Não. Não ficou, não. Aqui tem que quebrar. Opa, baúzinho. Vamos estourar esse baú. Espero que não tenha esquema de barulho e vim zumbi. Aê, mano. Olha. Está ficando boa coisa aqui, rapaz. Vamos entrar agora no porão. Vai ser o melhor local, acredito eu. Vou colocar uma risada ali, tenebrosa. A gente vai ter que quebrar... Qualquer local que quebrar a gente vai conseguir passar, né? Estourar essa parede. Esse muro. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Nossa, fuça a geladeira do cara, mano. Ficou muito bom. Recolher todos esses itens aqui até não conseguir mais. Beleza? Aê, feijãozinho. Caraca, o que é aquele negócio que está ali? Coletor de água. Caramba, aquele rostinho no mapa ali fica bem sinistro. É, aqui não vai ter nada. Nada pra cá. É, aqui também é uma área fácil, né? Acredito que os melhores locais vão entrar nas outras partes lá, né? Ó, tem um baú ali dentro. Tem um baú ali dentro. Aqui a gente já fuçou... Ah, precisa quebrar agora pra... Pra produzir mais itens. Deixa eu pegar esse aqui que tá no chão. Nada dentro, puxa. Tem um monte de baú aqui, viu? Vamos estourar essa parede então. Pode explorar lá dentro. Ok, boa. Entramos. Aê, garota! Aqui tem bastante baú. O inventário tá cheio. Aê, ó. Agora tá começando a ficar interessante aqui, tá? Deixa eu comer isso aqui tudo. Deixa eu liberar um pouco do meu inventário aqui, tá? Agora deixa eu pegar esse, essas joias. Aquela calça ali não quero não. Ah, deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Vem pra cá. Libera um pouco de espaço. Nem precisava ter trazido tudo isso. Pedra. Pera aí que depois a gente recolhe esses itens. Dá pra gente buscar aqui depois, né? Dá pra gente guardar itens. Eu saí do mapa, não vi tempo não, viu? Não vi tempo contando não. Vamos abrir todas essas coisas aqui. Depois a gente volta pra... Recolhendo, né? Ó, já tem aqui parafuso. Eu tô achando que eu vou precisar ir na base e fazer mais machado, ok? Ó, esse daqui só vai dar pra fazer isso aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se tem itens aqui pra gente produzir o machado. Tem, tem. Deixa eu produzir aqui, então. E aí, se quebrou... Ai, caramba, requer machado do saqueador. Esse aqui, é... Caramba, eu devia ter me atentado. Tem coisas, tem baús que a gente só consegue quebrar com determinado machado, beleza? Olha, garoto, conseguimos. Tem aqui que precisa quebrar. Vamos quebrar tudo. Achei que fosse mais forte. Aê, era isso que eu tava precisando pra missão. O olhar, ó. A gente precisa... Deixa eu colocar aqui na missão, ó. Na mesa de decodificações aqui, beleza? Acho que precisa de dois. A gente já conseguiu encontrar mais um. Bem, eu vou ter que voltar e buscar outro machado, certo? Vamos continuar quebrando aqui. Quebrar tudo, cara. Quebrar tudo. Não tem nada. Estoura também. Mostrar tudo aqui pra vocês, ó. Conseguiu. Tô fendendo. Tô fendendo a cinzenta. Então é isso, cara. A base toda só ficou faltando um baú ali. Vou ter que ir lá na... Na base, né? Pra pegar mais itens. Deixa eu levar tudo aqui, então. Tá cheio, né? Beleza, deixa eu... Mano, então a gente conseguiu já aquele... Aquele fragmento ali, muito legal. Só vai ficar faltando aquele baú. Não tem mais nada pra gente quebrar aqui. Eu não... Deixa eu ver se eu tenho na mensagem o machado. Não, não tem. Então é o seguinte. Eu vou recolher todos esses itens aqui. Pra poder tá levando. Vou fazer a última viagem. Ok? E já volto com vocês. Vou lá fabricar só mais um machado destes. Eu acho que é o suficiente. Agora sim, voltamos aqui. Já fui lá buscar o machado. Então esse baú é caixote de level 2, ó. Caraca, o machado vai embora rápido. Aí, ó. Não é aquela coisa que se diga... Nossa, porta. Isso aqui não dá pra gente abrir. Tem algo subindo atrás da porta. Vamos recolher todos os itens. Essas coisas aqui não... Ah, aqui não vai dar mais pra gente entrar, né? Acredito eu. Não sei. Vou pegar todos os itens aqui. Comprar. Eu quero comprar não, rapaz. Será que dá pra pegar os itens? Seria bom se desse pra pegar os itens, né? Vamos ver aqui. Recolher todos os itens. Deixar nada pra trás. E ali a gente não consegue entrar. É isso, mano. Tipo, a gente conseguiu uma arma. O... O... O cristal lá que a gente tava precisando. Pega tudo. Vamos ter espaço mais. Recolher tudo. E é isso, mano. Não dá mais pra gente quebrar. Mais nada, tá? Ficou alguma coisa pra trás aqui? Não. Não ficou nada. Só lá em cima. Vou dar uma olhadinha lá em cima. Aqui não dá pra gente entrar, né? Essa parte aqui. Vamos quebrar, mas... Não dá, não. Ah, quebrei à toa. Só pra mostrar mesmo, tá? Vou recolher todos os itens aqui. E subir, mano. Recolher os itens que ficou lá em cima. É, galera. Aqui não ficou nada. Só apareceu um boot aqui, ó. Cara, e o bicho é forte, mano. Vou pegar esse taco aqui. Vamos ver se ele dropa alguma coisa. Mano, mas vai quebrar minha roupa. Eu só quero ver se ele vai dropar alguma coisa. Olha lá. Acabou a arma dele. Ele vai vir no soco, na pancada. E você, ó. É amigo, é? Vem eu proteger o seu amigo? O que é que ele vai nos... Eu vou destruir essa... Essa arma é ruim mesmo. Vamos destruir essa arma aqui nele. Fedor. Vixe, mano. Você vai morrer com o seu fedor aqui, cara. Perfeito. Dropou algo aí de interessante? Não. Só roupa mesmo. Então, é isso. Vamos sair aqui pro mapa? Fechou, tá, galera? A gente já invadiu toda a base aqui. Se você gostou aí, mano, deixa o seu likezão, beleza? Se inscreva no canal. Ó, aparentemente não some. Não sei se daqui a um tempo some, né? Essa primeira invasão aqui foi pra gente poder tá vendo já os itens que a gente vai precisar pra tá invadindo a área amarela e a área vermelha. A gente gastou bastante machado, martelo, viu os itens necessários que precisa pra tá quebrando cada baú. Então, pra gente já ficar ligeiro ali na área de level 2, a gente já levar os itens, tudo que pediu ali pra gente não ficar muito perdido, beleza? Mais uma vez aí, obrigado. Tem o link dos grupos do WhatsApp, Facebook e todas as redes sociais aí, beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!